Olá, boa tarde, sou o professor Wagner, lembra? Sou eu, o professor Wagner. Estamos aqui mais uma semana, estamos na nossa terceira aula, vídeo aula, ok? A primeira foi o Routine Songs, que toda aula a gente começa com o Routine Songs, peço que vocês estarem fazendo com seus filhos o Routine Songs, tá? Pra eles não esquecerem que é o Hello Song e o How is the Weather Today. E na segunda foi a Review Class e hoje vamos estar no terceiro. A primeira que a gente começa com uma revisão, porque toda aula eu sempre peço pra os alunos repetirem, pra eles não esquecerem o nome das cores. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, White, Grey, Black, Brown and Pink. E o Exercise No. 2 está aí parecido com a outra. O que a gente vai fazer dessa vez? Em vez de a gente cortar e colar, nós vamos pintar. Pede aí, ajuda o seu filho. Red, vamos primeiro pintar embaixo. Red, Orange, White, Black e Yellow. Certinho, nessa ordem. E depois vocês vão pintar lá em cima também, ok? E a terceira tem a musiquinha do Rainbow, ok? Que a gente vai ouvir. Um pouquinho aqui. Semana passada a gente passou, lembra? A gente vai ouvir ela de novo, só pra ajudar as crianças a lembrar o nome das cores, ok? Tão conseguindo ouvir aí? Tell me, tell me, what do you see? I see an apple and that is crab. Tell me, tell me, what do you see? I see a carrot and he's brown. Tell me, tell me, what do you see? I see a lemon and he's yellow. Tell me, tell me, what do you see? I see a frog and he's green. Ok? E agora, depois de ouvir a musiquinha, nós vamos para a atividade que é pintar as cores do Rainbow, né? Do arco-íris. Tá aí na ordem. Red, Orange, Yellow, Green, Light Blue, Dark Blue and Purple. Bom, vocês vão pintar aí direitinho nessa ordem, ajudar os fininhos de vocês a pintar e as nuvezinhas também, ok? Finalizamos a atividade, a primeira do dia 3 e agora vamos para o dia 20. Novamente tem lá, né, o Routine Songs. E vamos começar agora o módulo 2, que é Toys. O primeiro foi Colors e agora é Toys. O primeiro exercício, que a gente vai olhar e repetir, o nome de cada um dos Toys, ok? Nós temos lá o Ted Burr, repeat. Ted Burr. Hocking Horse, repeat. Hocking Horse. Doll, repeat. Car, ok? Car. Board Game, repeat. Blocks. Bom. E temos aí mais uma musiquinha. Sempre tem uma musiquinha para a gente falar, para a gente ajudar no aprendizado, para a gente aprender a lembrar. Então, me ajudar a lembrar, ok? English Sensei. Eu acho que dá para ouvir aí, não dá? Está dando para ouvir? Toys. What should I play with today? What are we going to play today? Ball. Ball. O videozinho fala sobre o nome dos objetos. Então, para a gente ajudar as nossas crianças a falarem também, ok? Go ahead, jump the exercise. Only that. Finish the class for today, ok? Depois, eu vou estar lá no grupo também, tá? A gente vai estar conversando, tirando as dúvidas, tá bom? Nossa aulinha terminou por hoje. See you. Finish the class for today. Bye, bye. 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 Bye.